Pessoal, finalmente temos um quadro novo aqui no canal do Sexto Round que vai contar com a participação direta de vocês. Se chama Fala Inscrito. Através desse número de WhatsApp que está aparecendo aqui embaixo, vocês podem mandar vídeos no próprio telefone com perguntas ou comentários que demandem a minha resposta de até 30 segundos. Esse quadro vai ao ar todos os sábados, tendo evento ou não, e as perguntas podem ser sobre absolutamente qualquer coisa relacionada à MMA, do passado, do presente e até projeções futuras. Não precisa estar ligado exatamente com o que está acontecendo agora. Curiosidades, comparações, achismos, listas, vale praticamente tudo. É óbvio que eu vou acabar dando prioridade às perguntas mais criativas, bem elaboradas e sobre assuntos que eu não esteja debatendo corriqueiramente no canal. E a forma de gravar também é muito simples. Basta você dizer o seu nome, a cidade de onde você fala, gravar com o telefone na horizontal, como vocês estão vendo agora, e não na vertical, está num ambiente minimamente iluminado e silencioso, pra eu poder te escutar e usar a sua imagem num vídeo do Sexto Round. Ah, e repetindo, os vídeos são de até 30 segundos. E as novidades não param por aí. A partir do UFC 248, primeiro de 2020, os palpites do Sexto Round, que vão ao ar no Instagram, o link é o primeiro aqui na descrição, pra quem não segue ainda, serão Eu Contra Vocês. Antes de todos os maiores eventos, eu vou abrir enquetes aqui mesmo na aba Comunidade do YouTube, perguntando quem serão os vencedores das principais lutas, e os mais votados serão os representantes de vocês. E vou comparar com os meus palpites lá naquele tradicional post do Instagram. A gente vai vendo acertos, erros, porcentagem, e se no final do ano eu perder pra vocês, prometo pagar uma prenda bem interessante aqui no canal. As novidades, aliás, não vão parar por aí, nas próximas semanas vocês já vão descobrir um verdadeiro pacotão delas, e como sempre, vou precisar da força e da adesão dos amigos. Então já tá valendo, caprichem nos vídeos, nas ideias, mandem pra esse número aqui, que nesse sábado, dia 11, já vai ao ar a primeira edição do Fala Inscrito. Espero que essa tenha sido uma boa ideia, que dê certo, e juntos geremos conteúdo, bons debates e resenhas. Fechado? Muito obrigado a todos pela audiência de sempre, um grande abraço e até sábado!